O homem algemado e sendo levado por dois policiais, foi preso em casa. A equipe foi até o local e o foragido da justiça tentou escapar. Os policiais que prenderam o homem é dessa delegacia aqui de Uberaba. Os policiais receberam uma ordem da justiça do estado de São Paulo para cumprir os mandados em uma residência no Jardim Itália. Ao chegarem e se identificarem, o homem bateu o portão e tentou se esconder dentro da residência. Mas lá, ele foi pego e preso. Aportou aqui na delegacia de polícia de Uberaba, polícia civil, a informação de que havia um homem de 58 anos foragido do estado de São Paulo e pendia sobre ele quatro mandados de prisão por homicídio. Então a equipe começou a fazer levantamentos, conseguiu identificar o endereço onde ele poderia estar, foram até o local e encontraram esse homem lá. Ele tentou fugir, percebeu a aproximação da polícia, tentou fugir e aí foi capturado. Nesta foto, o momento em que o homem de 58 anos é colocado na viatura da polícia civil. Durante a prisão, os policiais contam que encontraram na casa do homem droga. O homem é acusado por vários crimes no interior de São Paulo como homicídio. Segundo a polícia, um criminoso muito perigoso. No interior da casa, inclusive, encontraram uma bucha de maconha e um cigarro de maconha. Ele, assim que foi preso, foi informado dos mandados de prisão, que ele já tinha conhecimento, e ele até disse que realmente ele tinha roubo e latrocínio também. Então ele acrescentou esses dois outros crimes aí. Ele é uma pessoa de extrema periculosidade, que foi retirada de circulação, agora vai cumprir pena e provavelmente vai ser encaminhado para o estado de São Paulo, onde ele deve cumprir a pena lá. A polícia não informou quanto tempo ele estava escondido em Uberaba, mas abriu uma investigação para apurar se cometeu algum tipo de delito aqui ou se estava comandando crimes aqui de Minas, já que Uberaba é muito próxima do estado de São Paulo.